Olá pessoal, bom dia, estamos a fazer o nosso segundo passeio gravado, hoje o tempo está um pouco menos ventoso do que tem estado nos outros dias da semana e então nós hoje decidimos tentar fazer uma tirada mais longa, vamos lá ver se as pernas aguentam, estamos aqui perto de Rio Frio, já vamos com quase 24 km feitos, esta estrada é muito bonita, tem o inconveniente de não ter berma para o ciclista, mas também não tem assim muito, muito trânsito, obviamente esperamos que não tenham muito trânsito. Pronto pessoal, nós vamos parar por aqui, mas lá a frente solvamos mais um bocado. Bem, estamos a sair do peceirão, já temos praticamente 35 km feitos, agora segundo o nosso roadbook, é um troço de 4.600 metros, sem subidas, aqui estamos a apanhar vento de frente à chuva, agora não seja muito forte, mas ao fim de alguns quilómetros qualquer coisinha já começa a chatear. Exato, vamos parando de vez em quando, vou fazer uns alongamentos, já para comer. Aqui, este sítio é chato, tem um cheiro a porcos que mete nojo, não só aos cães, mas a toda a espécie animal e mesmo vegetal. E parece que já ouviu uma árvore ali a retomar o cheiro. E pronto, vá pessoal, vamos dar sangue e entretanto. Bem pessoal, estamos com 50 km no buche, estivemos ali a ver um bocado de motocross, também é engraçado. E agora, falta-nos um quilómetro para chegar a Pegões, como podem ver aqui nesta tabuleta. Agora vamos aqui à discussão, aqui uma discussão muito importante. Judite, eu trouxe uma Santos de Marmelada e uma Santos de Queijo. Para quem é a Santos de Queijo? Eu fico com a Santos de Queijo. Bobagem a perguntar, eu já sabia que ela fica sempre com a Santos de Queijo. Pronto, malta, a gente daqui a bocado faz ali uma filmagenzita ali a ver um chazinho quente e a comer a minha Santos de Queijo. Minha! Pronto, está bem, até já. Estão Judite, 50 km de bicicleta merece pelo menos uma sopinha. Uma sopinha, sim. Sim senhora. Também vou tocar aqui a minha sopita. Acho que sim, acho que muitas, muita vontade. Nossa, vai que está aqui atrás, a descansar. Judite, e então, tudo bem aí? É, está aqui depois do artesino que dá-me mais preocupado. Está com um bocado de periol que antecimos do restaurante, não? Está. É aqui, é aqui, é aqui. Nós já estamos a voltar para casa, mas por um caminho já diferente daquele por onde viemos, viemos pelo peceirão, mas agora estamos aí direitos à atalaia. O trânsito é um bocadinho incomodativo. As bermas não estão lá grande coisa, nem sempre se conseguem usar. Quer dizer, nós poderíamos sempre que quiséssemos usar a berma, mas a berma, como está muito irregular, acaba por cansar bastante. Temos uma longa tirada pela frente, estes caminhos mais planos têm a vantagem de não ter subidas, mas por outro lado, também não têm descidas, ou têm descidas muito pouco pronunciadas, mas o que significa que o acto de pedalar é muito mais constante. Há menos descansos, é um treino mais continuo, digamos. Agora chegámos à parte talvez mais chata do passeio de hoje, que é subir à atalaia. Não é que a subida seja nada de especial, mas sempre sobe um bocado. E como nós já vimos, com 80km nas pernas, e como ainda faltam cerca de 20km ou mais para chegarmos a casa, esta subida tem que ser feita moderadamente. E agora malta, esta provavelmente é a última dificuldadezita. É uma subida um bocadinho chata. Agora não seja íngreme, mas há uma subida com algum comprimento. Nada de especial, mas nós já passámos a marca dos 90km. As pernas já estão um bocadinho cansadas, como é óbvio. E esta subida custa sempre a fazer. Hoje até, a subida até se faz relativamente bem. O vento está do lado e não está muito forte. Mas de quando a pessoa vai subir isto e apanha vento de frente na parte final, com a dano direita. A risco de desá de chegar para a moita. É uma coisa asquerosa. Judite, como é que estão as pernas aí atrás? A Judite está sempre pronta para tudo. Se eu disser ela, vamos subir à rápida, bora. Para estarmos de rir hoje de manhã, um rapaz que cruzou-se connosco, um ciclista também. E ele, pelos vistos, já se tinha cruzado connosco a semana passada. E atirou a piada que a Judite dali a pedalar. E ele hoje disse, ela não vai pedalar outra vez. Outra vez o detalhe. Outra vez é que foi interessante. Esta parte aqui, agora endurece um bocadinho porque as pernas já estão a pedir para isto acabar, mas não acaba. Pelo contrário. A estrada aqui inclina mais um bocadinho. Já vê se a gente consegue manter isto aqui. Até o topo. 17 km por hora. Só falta esta reta, mas custa tanto. 18 km por hora. Estamos para 18 km por hora. Até vou passar o formelho e tudo. Estamos cá em cima. Agora daqui à noite vai ser para descer. Olha aqui um buraquinho. Pois é pessoal. Estou na saída a pegar olhos hoje. Correu bem. Que belos limões que acaba se deu. Irrita-me comprar limões com tantos limões aqui a apodrecer nestes limoeiros. Devia de ser legal roubar limões. Olha aqui. Não misto com as botas. Queres falar? Olha tu sempre que vens passear vens danadinho de provar limões. Vai comprá-los um supermercado. Pronto. Preciso ouvir o que é o aviso. Vou comprar uma garafinha. Vim para a jantar um supermercado. 100 km de visitos. Já está à canta. Exato. Mas 100 km de aérea. Estás ali. Pronto. Chegámos ao nosso estabelecimento comercial. Por isso já sabes. Se quiserem comprar os seus cosméticos. É isso lá. Lá está tudo seus cosméticos. Ignorem esta parte. Júri deverá pagar isto de coisa. Aí está. 100 km. Pá malta. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.